Pessoal, eu estava esperançoso por essa entrevista de hoje, por vários motivos. Primeiro, o respeito que eu tenho por essa pessoa. É a única pessoa que nós jogamos juntos e eu treinei esse jogador, que para mim era uma vantagem muito grande. Por quê? Artilheiro, ídolo, uma pessoa que eu adoro muito, que eu vou guardar para sempre dentro do meu coração. Preciso falar que é? Claro que é ele. Roberto Dinamite, que eu chamo como Bob Dinamite. E sou só quem me conhece há bastante tempo, senão não chama-se não. Obrigada por você estar aqui, Dinamite. Que prazer te receber aqui. Muito legal. É uma honra muito grande. Primeiro vindo dessa figura, quando eu digo figura, ímpar. Um cara acima da média como profissional, que buscou o espaço dele. Só que começamos a jogar juntos já no time principal, porque eu jogava na categoria de base. Eu fiquei curioso. E nós crescemos praticamente juntos dentro do time principal. E dizer para você, Din, que ele foi uma peça importantíssima para a minha carreira, porque, não sei se ele se recorda, quando terminava... Era um sparring. É, era um sparring depois do treino. Mas terminava o treino normal, e aí, como zagueiro central, eu caía e jogava muito pelo lado esquerdo, e aí ficávamos treinando. Depois do treino normal, todo mundo, eu e ele ali, treinava ele como zagueiro, e eu como atacante. Então, foi uma peça legal, foi importante. Você jogou com o Joel no Vasco, Joel zagueiro, você é atacante sempre, e também o Joel foi seu técnico, não é? Isso. E campeão. Como foi isso aí? Como era Joel jogador e Joel seu técnico? O Joel zagueiro, aquela figura que buscava o espaço dele, eu começando e iniciando uma carreira também buscando o meu espaço. Não jogava nada, né? Não, o Joel era um baita jogador, não sei se... É, é um cara que chegava junto, tecnicamente ele não era lá, né? Era o Joel. Era uma coisa... Tudo é verdade. Mas era um zagueiro, era um zagueiro. Era uma coisa de lenda. A fé com esse torrezinho dela... Você chegou aqui, você já viu que ela jogou cheio de intimidade, nem te conhecia direito, aí jogou a primeira. Mas isso aqui, essa gravação... Isso aqui, rapaz, ela já chega assim e começa a ficar... Eu fico assim, gente. Fica assim. Mas vamos deixar ele responder? Deixo. E Joel como técnico? Não, Joel pra mim foi um dos maiores técnicos que eu tive a oportunidade de atuar. Tecnicamente e principalmente nos intervalos dos jogos, né? Era um cara que tinha uma visão fantástica, que mudava, realmente mudava, dentro de um detalhezinho, uma coisa pequena. E eu posso dizer, eu trabalhei com muita gente, com muitos profissionais. E ele realmente fazia diferença nessa relação com os jogadores, do dia a dia, que acho que é importantíssimo isso. Não basta você ter grandes jogadores. Você tem que ter grandes jogadores, tem que ter um comando. E esse comando tem que interagir com quem está ali, né? Com os jogadores que estão ali. Eu posso dizer que o Joel foi, sem sombra de dúvida, esse técnico que conseguiu trazer o jogador pro lado dele. Jogadores e jogadores, né? Muitos. Até o baixinho, né? E tirava o máximo desses atletas. Então, realmente, ele faz um belo trabalho como técnico. Posso dizer que ele foi um bom zagueiro, mas como técnico acho que ele foi muito melhor, e é muito melhor pela visão que ele tem e pelas conquistas, né? Acho que os números mostram isso.